Fala galera, é dia de conhecer mais um cantinho MedMais e hoje o local escolhido é o Posto Médico do Aeroporto de Brasília Vocês sabiam que aqui é o segundo aeroporto mais movimentado do país? Em média, a MedMais atende 200 pacientes por mês aqui O Posto Médico possui estrutura para atender qualquer paciente que precise dos nossos serviços O posto conta ainda com duas equipes completas de enfermeiro, médico, técnico de enfermagem e motorista socorrista E tudo isso funcionando 24 horas por dia Além da enfermaria, duas ambulâncias estão sempre à disposição para o resgate de pacientes Agora você já sabe, né? Caso esteja viajando e passe mal, conte com os serviços médicos da MedMais no aeroporto de Brasília Tiago, para de mexer aí no rádio